Sejam bem-vindos mais uma vez para essa lição de ACET, curso de inglês em português. Eu sou o professor Willy, professor de inglês aqui em Palmas, no Tocantins, e hoje eu vou apresentar lição 15, que é a última lição do terceiro módulo. Hoje nós vamos fazer uma revisão do verbo to have, como verbo medroso, e eu vou lembrá-los o que eu quero dizer por verbo medroso. E muito interessante, na lição de hoje, nós vamos falar do verbo can, e o que significa, e como é que nós usamos esse verbo. Estou muito animado a apresentar essa lição de hoje. Vamos começar já! Sejam bem-vindos a ACET, inglês de conversação em português, Parabéns em chegar à última lição do terceiro módulo. Não esqueça que se você gostaria de ver mais vídeo-aulas como essa, ou você gostaria de conversar comigo, fazer as suas perguntas ao vivo no canal aqui, ou você gostaria de ver aulas que eu dou nas igrejas aqui em Palmas, não esqueça de se inscrever no canal e tocar ou clicar no ícone do sino para o YouTube te avisar cada vez que ou nós lançamos um novo vídeo ou começamos um live. Nesse momento, você já deveria ter ouvido o áudio relacionado a essa lição, e se não já ouviu, pode agora clicar lá em cima na direita, ir para o vídeo daquele áudio, escutar três vezes, praticar e voltar e ver essa lição. Os tópicos de hoje, topics, hoje nós vamos fazer uma revisão de have, como verbo medroso, e o que eu quero dizer com o verbo medroso. Vamos falar do significado de to have to, o que significa to have to em inglês. Vamos ver como dizer é para você. E nós vamos também falar sobre o verbo poder, um verbo muito importante. O verbo have, como verbo medroso, nós vimos na lição 14, mas é muito importante, então nós vamos revisar agora. Se você não já viu a lição 14, vou colocar agora, lá em cima na direita, o link para você também participar da 14ª lição. Então, o verbo have como verbo medroso. O normal é I have money, eu tenho dinheiro, I have money. I don't have money, eu não tenho dinheiro, I don't have money. E em pergunta, do you have money? Você tem dinheiro? Então, isso é como nós usamos normalmente o verbo have, ter, possuir. Como nós já vimos em lições anteriores, nós temos o que eu chamo de verbos medrosos. Quais são os verbos medrosos e por quê? Porque nós temos alguns verbos que não podem, 95% do tempo, não podem ficar só, precisam de um cumprimento, alguma coisa para acompanhar. Geralmente, isso acontece quando nós temos, por exemplo, o verbo want. Você quer comer? Do you want to eat? E a resposta, yes, I do. Sim, eu quero. Se nós falarmos só, sim, eu quero, podemos usar ou a resposta curta, yes, I do, ou a resposta, yes, I want to. Mas, não podemos deixar o verbo want só, por dizer, yes, I want. Isso que não é permissível quando falamos de verbos medrosos. Agora, é diferente com have. Então, aqui nós temos o verbo have como o verbo medroso. Se alguém perguntar, do you have money? Você tem dinheiro? No, I don't have to. Se nós colocarmos to, como nós geralmente fazemos com o want e os outros verbos medrosos, dá um problema. E dá problema porque, em inglês, to have to significa ter que. Então, ao invés de dizer não, eu não tenho, você literalmente está falando não, eu não tenho que. E isso não faz sentido, porque ter que, obviamente, é uma ação, você não tem que fazer algo. Então, não dá para ser isso. Então, sabemos que have é verbo medroso, mas não podemos usar to, como nós usamos com o want, com o would, com o like e os outros verbos medrosos. Então, o que nós vamos fazer? Então, aqui, o verbo have como o verbo medroso. Do you have money? Yes, I have some. Então, literalmente, nós precisamos dizer sim, eu tenho algum. Se lembra que nós usamos some, literalmente, algum, alguns, também pode ser usado para um pouco. E quando nós temos a negativa, nós falamos no, I don't have any. Não, eu não tenho nenhum. Então, nós podemos colocar yes, I have some money. Ou yes, I have some. No, I don't have any money. Ou no, I don't have any. Então, vamos revisar. Number one. Eu gostaria de um suco, por favor. Number two. Me dê um suco, por favor. Number three. Aqui está um suco. For, isso não é muito. Five. Me dê dezenove dólares, por favor. E as respostas. One. Eu gostaria de um suco, por favor. I'd like a juice, please. Ou I'd like some juice, please. Ou I'd like juice, please. Os três dão mais ou menos o mesmo sentido. Two. Me dê um suco, por favor. Give me a juice, please. Three. Aqui está um suco. Here's a juice. Four. Isso não é muito. Ou it's. Ou that's not a lot. Lembrando que that's é um pouquinho mais enfático do que it's. Five. Me dê dezenove dólares, por favor. Give me nineteen dollars, please. More review. Let's review six to ten. Six. Em reais, isso é muito. Seven. Então, me dê um dólar, por favor. Eight. Eu tenho muito dinheiro americano. Nine. Eu não tenho. Ou eu não tenho nenhum. Ten. Eu vou te dar dezoito dólares. Corrigindo. Correcting. Six. Em reais, isso é muito. Em reais, it's ou that's a lot. Seven. Então, dê-me um dólar, por favor. Then, give me a dollar, please. Eight. Eu tenho muito dinheiro americano. I have a lot of american money. Nine. Eu não tenho nenhum. I don't have any. Ten. Eu vou te dar dezoito dólares. I'm going to give you eighteen dollars. Então, para dizer, eu vou te dar um pouco de dinheiro. I'm going to give you some money. I'm going to give you some money. Some money. To give you some money. I'm going to give you some money. Let's practice. Eleven to fifteen. Eleven. Você tem dinheiro americano? Tenho. Sim, tenho. Thirteen. Não. Não tenho. Fourteen. Quanto custa um suco? Fifteen. Um suco custa um dólar. Let's correct. Eleven. Você tem dinheiro americano? Do you have american money? Twelve. Sim, tenho. Yes. I have some. Lembrando que nós revisamos nessa lição, que nós vimos pela primeira vez na lição 14, que é some, que é necessário com have. Have sendo o verbo medroso. Então, eu não posso falar yes, I have. Tem que ser yes, I have some. Sim, eu tenho. Ou literalmente, sim, eu tenho algum. Treze. Não. Não tenho. No, I don't. Ou, no, I don't have any. Lembrando que no, I don't pode ser porque a resposta é curta. E você também pode usar no, I don't have any, se referindo ao dinheiro. Mas não pode falar no, I don't have. Pode ser, ou, no, I don't, ou, no, I don't have any, ou, no, I don't have any American money. A resposta é completa. Mas a única dessas que não pode ser é, no, I don't have. Mais uma vez, porque have é um verbo medroso. Precisa andar de mãos dadas com alguma coisa. Fourteen. Quanto custa um suco? How much is a juice? Fifteen. Um suco custa um dólar. A juice is a dollar. Ou, juice is a dollar, suco é um dólar. Daí tem aquelas outras coisas. Some juice is a dollar. Five more. Let's practice. Sixteen. Quanto dinheiro você pode me dar? Quanto dinheiro você pode me dar? Seventeen. Eu posso te dar quatorze dólares. Eighteen. Aonde você vai? Nineteen. Eu vou ao hotel. Twente. Eu vou comprar café. Let's correct. Sixteen to twenty. Sixteen. Quanto dinheiro você pode me dar? How much money can you give me? How much money can you give me? Seventeen. Eu posso te dar quatorze dólares. I can give you fourteen dollars. Eighteen. Aonde você vai? Where are you going? Nineteen. Eu vou ao hotel. I'm going to the hotel. Twente. Eu vou comprar café. I'm going to buy coffee. Então, para dizer, eu vou comprar café para você. I'm going to buy coffee for you. Então, para você, for you. Para mim, for me. Como é que seria para dizer, você vai comprar café para mim? Seria, you are going to buy coffee for me. Para você, for you. Para mim, for me. Eu posso comprar café para você. I can buy coffee for you. Então, o verbo poder, nós usamos can. I can. Aqui nós temos a pronúncia. Repara que embaixo nós temos o que nós já vimos de querer. Want. I want to buy coffee for you. Primeiro, eu posso comprar café para você. I can buy coffee for you. Segundo, eu quero comprar café para você. I want to buy coffee for you. O que é diferente nessas duas frases? Você reparou? Qual é a diferença? A diferença é que can sempre come to. A verdade é que can é realmente um verbo auxiliar. Então, é um verbo forte. Então, can vai comer to nessa frase. Com want fica, I want to buy coffee for you. Mas com can fica, I can buy coffee for you. Então, temos aqui uma das coisas que vão ser marca registrada nesse curso, que é o can come to. I can buy coffee for you. Então, eu vou lembrá-lo muito. E quando você assistir os vídeos que eu faço em sala de aula, você pode ver que eu falo muito disso. Porque eu desenvolvi esse cara aqui, o can, que come to, porque é muito fácil esquecer. Porque nós temos I would like to, I want to, I need to. Os verbos fracos, eles ficam com to. Onde os verbos auxiliares como can não tem to. Então, vamos ver as três formas. A negativa. A negativa é cannot. Lembrando quais são as situações onde não usamos uma contração. Porque na maioria das situações nós usamos contração. Não usamos contração quando ou estamos tentando colocar mais ênfase, ou quando é uma situação formal. Então, na grande maioria das situações, não vamos usar cannot, mas vamos usar can't. I can't buy coffee for you. You can't buy coffee. Eu não posso comprar café para você. Você não pode comprar café. Na interrogativa. I can buy coffee for you. Eu posso comprar café para você. Mas lembrando que é verbo forte, como estamos lembrando aqui. Verbo forte. Então, não vai ter do. Nunca vamos colocar do com can. Porque do é verbo auxiliar. Can, como eu falei, também é verbo auxiliar. Então, o que nós fazemos com verbos fortes, como to be. Se lembra? You are Brazilian. Afirmação. O que nós fazemos? Invertemos. Are you Brazilian? Porque é verbo forte. Os verbos auxiliares também, verbos fortes. Então, ao invés de colocar do you can buy coffee, nós colocamos can you. E fica, can I buy coffee for you? Can I buy coffee for you? Então, vamos revisar. Mais 5. 21 a 25. Por que nós revisamos tanto e praticamos tanto? Porque dentro desse método, nós acreditamos em repetição para trabalhar a pronúncia e melhor fixar essas coisas. Então, ao invés de decorar muitas regras gramaticais, nós vamos praticando, aprendendo dentro da prática. Então, vamos lá. 21. Eu posso te dar 15 dólares. 22. Eu não posso te dar dinheiro. 23. Você pode me dar um pouco de dinheiro? 23. 24. Não. Não posso. 25. Eu não quero. Let's correct. 21. Eu posso te dar 15 dólares. I can give you 15 dólares. 22. Eu não posso te dar dinheiro. I can't give you money. Ou, para colocar mais ênfase, até podia colocar, I can't give you any money. Não posso te dar nenhum dinheiro. Os dois querem dizer a mesma coisa. 23. Você pode me dar um pouco de dinheiro? Can you give me some money? Ou, can you give me a little money? Eu já ouvi falar por alguns professores que você não deveria usar a little money porque dá sentido de tamanho. Em teoria, é certo, mas você vai ouvir pessoas falando a little money, ou a little love, ou coisas assim. Então, usamos sim a little nessas situações que talvez seria melhor usar some. Por isso que tem some aqui, mas você vai ouvir isso quando você viajar para os Estados Unidos. 24. Não. Não posso. No, I can't. Lembrando, lá atrás nós falamos de como é que nós fazemos uma resposta curta. A resposta curta sempre vai usar o mesmo verbo auxiliar que foi usado na pergunta. Então, quando a pergunta for can, nós vamos responder com yes, I can, ou no, I can't. Não é que sempre é do. Nós começamos aprendendo do porque é o mais usado. Mas, se a pergunta começar com can, nós temos que usar can na resposta curta. Agora, eu não quero. I don't want to. Você lembra? Verbo medroso want. Não pode ser só I don't want. Mas, sendo que nós estamos falando de uma ação, de dar dinheiro, quando é ação, nós usamos to com o verbo want, like, love e os outros verbos medrosos. Rapid fire. Então, agora eu vou fazer a pergunta, vou responder uns três segundos. Então, agora é para fazer o mais rápido possível. Se você não conseguir, volta depois da primeira vez, faz outra vez. E aqui nós vamos trabalhar em fazer o seu cérebro ir mais rápido nessas respostas. Here we go. Bom dia, senhorita. Good morning, miss. Você tem dinheiro americano? Do you have American money? Three. Sim, tenho. Yes, I do. Lembrando que a pergunta foi feita com do. Então, a resposta curta, yes, I do. Ou você pode também responder, yes, I do have American money. Ou, yes, I have American money. Four. Aqui estão vinte dólares. Here's twenty dollars. Five. É pra mim? Is it for me? Six. Isso é muito. It's a lot. Ou, that's a lot. Para ser mais enfático. Seven. Então, tá. Ou, tá bom. Aqui estão dezoito dólares. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much. Nine. De nada. You're welcome. Ten. Quanto dinheiro você quer? How much money do you want? Obrigado por participar conosco hoje. Se você gostou da lição de hoje, não esquece de curtir, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos. Espero que você tenha gostado da lição de hoje. E parabéns por, mais uma vez, terminar o módulo de nosso curso. Não esquece de colocar lá embaixo nos comentários. Quantas questões você acertou tanto na prática quanto nas respostas rápidas. A rapid fire. Agora, aqui no direito, tem dois vídeos que eu acho que você também vai gostar muito. Muito obrigado por participar aqui conosco hoje. Até a próxima vez. Keep studying.